Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos falar aqui do Atlético Goianiense que disputa o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético que subiu a primeira vez em 2009, nos moldes atuais do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Subiu em 2009, ficou três anos disputando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então, caiu em 2013, em 2013 disputou a Série B, quase caiu para a Série C, em 2014 disputou um baita de um campeonato, ficou a três pontos de subir, em 2016 ganhou a Série B, em 2017 disputou a Série A, em 2018, no ano passado, quase subiu, faltou um ponto, e esse ano, mais uma vez, o Atlético Goianiense disputa acesso. Por que disputa tanto acesso a André Isaac? Porque é um time organizado. É um time que prioriza a sua estrutura, mantém tudo em dia com os seus jogadores, e isso é um grande passo para ter um time vitorioso. E também é um time que tem um presidente, o Adson Batista, que foi jogador de futebol, e que tem uma vivência muito grande na área de gestão de futebol, e que conhece muitos jogadores e que consegue sempre trazer bons atletas e formar boas equipes. O Atlético Goianiense, por exemplo, tem uma estrutura que se equipara a muitos times da primeira divisão do futebol brasileiro. Tem um estádio próprio, aconchegante, tem uma boa sala de imprensa, tem um bom centro de treinamento, tem bons vestiários, tem refeitório, tem concentração própria. E isso tudo acaba, no final das contas, acrescentando bastante no trabalho. E o Atlético está fazendo uma temporada quase que impecável. Disputou o campeonato goiano, estadual, e conquistou o título em cima do Goiás, com propriedade. Disputou o campeonato brasileiro, disputou a Copa do Brasil, e só parou quando enfrentou o Santos. E conseguiu ganhar um dos jogos do mata-mata com o Santos, o primeiro jogo em Goiânia, pelo placar de 1x0. Das poucas derrotas que o Santos tem na temporada, o time do Sampaoli, uma delas foi para o Atlético Goianiense. E o que aconteceu com o Atlético? Que a uma rodada do final, na rodada 37, acabou deixando o G4. Acabou saindo da zona de classificação para a Série A, depois de 25 rodadas consecutivas. Primeiro, a gente tem que fazer uma análise da situação, do ponto de vista, se houve ou não uma queda de rendimento do Atlético. Por que eu digo isso? É porque temos que olhar também o aproveitamento dos concorrentes do Atlético, os seus adversários. Vou citar aqui, vocês sabiam que no primeiro turno o Atlético conquistou 31 pontos? Ah, André Isaac, no segundo turno, tem 61, então conquistou até agora 30 pontos. Então, se o Atlético ganhar do Esporte Recife no sábado, subindo ou não subindo, terá feito uma campanha melhor do que a primeira metade do campeonato. Então, não podemos aqui falar de queda de rendimento. Então, por que com a mesma pontuação praticamente do primeiro turno, o time está saindo do G4? No primeiro turno, terminou na terceira colocação. O primeiro foi o todo poderoso Bragantino, que fez 38 pontos no primeiro turno. Em segundo, estava o Coritiba, 34. Na terceira colocação, o Atlético, 31. Na quarta colocação, o Esporte Recife também, 31 pontos. Então, esse era o G4. E o que aconteceu com o Atlético? Mesmo mantendo o rendimento, a média de pontos conquistados, a pontuação, muito boa, por sinal, dentro da média para subir, do primeiro turno, acontece que o América e o Esporte acabaram disparando. Eles tiveram uma pontuação muito grande no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. É o que a gente observa aqui agora. O América Mineiro, nesse segundo turno, conquistou 37 pontos. Um a menos que o Bragantino, com o jogo a menos agora, o América. Então, o América, ganhando o jogo contra o São Bento, ele fará 40 pontos no segundo turno. Então, ele será melhor do que o todo poderoso Bragantino na primeira metade do campeonato. O Esporte Recife, nesse segundo turno, conquistou 36 pontos. Então, esse acabou sendo o diferencial. E a equipe do Coritiba, que já tinha feito mais pontos que o Atlético, nesse segundo turno, tem só um ponto a menos conquistado, 29 a 30. Então, está aí a explicação. O que aconteceu, principalmente, foi o crescimento do Esporte e também da equipe do América no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E existem outros fatores? Também existem outros fatores. A troca de técnico foi preponderante? Até agora, não. Poderia ter sido? Poderia. Poderia ter ficado pior. Mas, embora o time, depois da saída do Wagner Lopes, a 10 rodadas do fim, tenha apresentado um pouquinho de dificuldade, depois, no decorrer dos jogos, não há o que reclamar da produção, do rendimento do time dentro de campo, comandado pelo técnico Barroca. O time anda perdendo muitos gols. Goleiro falhando. O time perdendo pênaltis. Então, não podemos atribuir ao técnico. Então, dando essa explicação, já apresentei outro fator que pode justificar a saída do Atlético do G4. Então, são esses os pontos. No Atlético se fala também, se reclama da arbitragem do jogo em Pelotas, de que o gol do Brasil de Pelotas estava impedido, que o pênalti para o Atlético deveria ter sido dado o gol direto, que o juiz deveria ter esperado frações de segundo para acabar dando o gol para a equipe do Atlético. Eu acho que ali não há como você atribuir, diante de tantos empates que o Atlético tem no campeonato, vou até colocar aqui o número total, você não pode atribuir isso tudo a uma partida. Assim como você não pode atribuir a determinado jogador, Pedro Raul, ter perdido um pênalti num dia desses, ao Nicolas ter perdido o pênalti no jogo lá em Pelotas, ao Koslinski ter falhado no jogo contra a Ponte Preta. Então, você não pode atribuir só uma partida, porque o campeonato por pontos corridos, ele tem todo um contexto. E existem lances, um ou outro, em que houve reclamação também dos adversários do Atlético. E no campeonato brasileiro da Série B não tem o VAR. Então, ali no lance, muito rápido, foi um rebote, então o Bandeira acabou falhando e o árbitro acabou confirmando o gol. E no lance do pênalti, o Atlético perdeu o pênalti. Então, como você justifica? Ah, deveria ter voltado, não deveria. Quantos pênaltis voltam no Campeonato Brasileiro? Por invasão de área, porque colocou um pé dentro da área. Quantos pênaltis vocês lembram de ter voltado nesse Campeonato Brasileiro, da Série A ou da Série B? Então, é muito subjetiva essa reclamação em relação à arbitragem. O que aconteceu foi que o time empatou demais. O Atlético empatou 16 vezes no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem 15 vitórias e perdeu apenas 6 vezes na competição. É o segundo time que menos perdeu no Campeonato. Terceiro time, né? Porque o Sport perdeu 4 partidas. O Bragantino, líder, perdeu 7. E o Atlético Goianiense perdeu 6. Então, o Atlético perdeu menos até do que a equipe do Bragantino. É a segunda que mais perdeu. O Sport é o que menos perdeu. E o segundo time que menos perdeu foi o Atlético. Mas, em compensação, o time... Segundo time que mais empatou no Campeonato. Porque só o Figueirense empatou 19 vezes. Então, o Atlético empatou 16 vezes na competição. Então, está aí o motivo de ter saído do G4. E quais são as chances do Atlético na última rodada? É... O time precisa vencer o seu jogo, fazer a sua parte e esperar o que vai acontecer nos outros jogos. Porque uma combinação que, com certeza, não deve classificar o Atlético é perder para o esporte. Não classifica o Atlético de forma alguma. Pode se classificar com empate? Pode. E com uma vitória? A chance fica um pouco maior. Aí tem que torcer para a derrota do Coritiba para o Vitória em Salvador. Ou, então, que a equipe do América não vença o São Bento em Belo Horizonte nesta última rodada. A gente tem que ir embora. E aí Obrigado.